Olá pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula de matemática, vamos conversar sobre situações multiplicativas, bem situações problemas envolvendo as ideias da multiplicação. Para a aula de hoje vai precisar só do seu material básico aí do dia a dia, o caderno sempre bem caprichado, lápis, borracha, apontador. Enquanto você se organiza aí o seu material e o seu espaço, já começamos os registros da aula de hoje. Pode colocar a data e o nosso conteúdo Situações Multiplicativas. Um tempinho lá para vocês. Tchau. 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 cabelos, com uma escova de dentes. Oh, menino sem juízo, me dá um trabalho diário? Vê se acha o parafuso aí dentro do armário. Depois, no café da manhã, deu um susto na irmã, quando passou manteiga num pedaço de maçã. Procure o juízo, menino. Não faça tanta besteira. Quem sabe você o encontra no frio da geladeira. O transporte escolar espera. O motorista reclama, mas quando ele sai de casa, ainda veste o pijama. Oh, menino distraído, mesmo acordado, cochila. Vê se encontra o juízo escondido na mochila. Foi na escola que se deu o auge da brincadeira. O menino assistiu a aula plantando bananeira. A professora gritou, oh, menino trapalhão, seu juízo é nota zero. A viatura vai já para a direção. A tarde, jogou bola na rua. Num chute torto, sem mira, quebrou o vidro da janela da casa de Dona Elvira. Meu Deus, oh criatura, que só me dá prejuízo, vou chamar a viatura. É lá que está seu juízo. Quando voltou para casa, seu pai perguntou primeiro, cadê seu parafuso? Vá procurar, desordeiro. No fim da noite, cansado depois de tanta procura, o menino achou o seu juízo num livro de aventura. Fim. Olha só que menino arteiro, não? Quantas aventuras, e nem todas deram certo. Chegou até a quebrava hidrassa da Dona Elvira. Onde será que está o juízo do menino? Ou da menina? Você conhece um menino ou uma menina assim? Eu acho que consigo até ver alguns daqui onde eu estou. Bem, agora, vejam só. Além de tantas aventuras, olha lá. O menino perdeu o juízo. Mas não só o juízo, não é? Ele perdeu, ele achou no livro de aventuras, mas ao longo de toda a história, acreditem, ele também achou uma coisa fantástica. Ele achou muita matemática. Nossa! Matemática nas aventuras sem juízo aí do menino? Onde será que estão? Vamos acompanhar? Olha só a primeira situação. Para não ficar parado, o menino organizou seus parafusos em um quadro. Um quadro? Como assim? Olha lá. Para completar o quadro todo, quantos parafusos ainda faltam? Olha que situação interessante. Já pensou organizar todos os seus parafusos no quadro? É uma boa estratégia, não é? Para que ele não perdesse mais os próprios parafusos. Vejam. Acontece que ainda tem espaço. Ainda faltam alguns parafusos para completar ali o nosso quadro. Pela organização que a gente consegue perceber aí desse quadro de parafusos, será que você consegue identificar quantos parafusos estão faltando para completar o quadro todo? Um tempinho para você observar e dar o seu palpite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto. E então, quantos parafusos ainda faltam aí para completar o quadro todo? Dá uma olhadinha ali na tela. Se pensarmos nessa organização, chamamos de organização retangular, observem só, separando aqui em uma, duas, três, quatro linhas de parafusos. E em cada linha, olhem lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente tem sete espaços, observem aqui, quatro linhas. Em cada linha, há espaço para um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete parafusos. São sete parafusos em cada linha. Portanto, quatro vezes sete parafusos, ao todo, vinte e oito parafusos. Essa ainda não é a resposta final do nosso problema. Encontramos apenas o total de parafusos que cabem neste quadro. Mas, a pergunta era, quantos parafusos ainda faltam para completá-lo por completo? Vamos identificar aqui e utilizar duas estratégias. Então, vejam só. Na primeira estratégia que vamos usar, nós vamos considerar aqui os parafusos que já tem, já estão organizados nesse quadro. Vamos verificar quantos são? Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Já tem, ali no quadro, onze parafusos. Olha só a nossa estratégia. Já temos onze e sabemos que, ao todo, no quadro, cabem vinte e oito. Então, nós vamos acrescentar parafusos aqui, representados pelo nosso material dourado, não é? A partir da quantidade que já conhecemos, que já está organizada no quadro, onze. Temos aqui uma dezena, dez, e uma unidade, onze, representando os nossos onze parafusos. Quantos ainda temos que acrescentar aqui para chegar ao total de vinte e oito? Acompanhe comigo. Vamos lá. Já temos onze? Então, vamos colocar aqui. Com mais um? Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito, aqui, teríamos já o total de dezoito, mas queremos chegar a vinte e oito. Portanto, ainda faltam outros dez, uma dezena. Então, agora sim, tínhamos dezoito, mais dez, vinte e oito. A partir da quantidade inicial, acrescentamos todos esses parafusos para totalizar vinte e oito. Quantos foram acrescentados aqui para chegarmos a esse total? Vamos verificar. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Então, aqueles onze parafusos iniciais, precisamos acrescentar outros dezessete para chegar ao total de vinte e oito. Olha lá. Era justamente a informação que buscávamos. Quantos parafusos devem ser acrescentados aqui para chegar ao total de vinte e oito? Dezessete. Agora, temos ainda uma outra estratégia. Poderíamos iniciar com a quantidade total. A quantidade de vinte e oito, que é o quanto cabe ali no quadro, né? Quando fizemos o cálculo, quatro vezes sete, vinte e oito. Bem, se pegássemos desse total e tirássemos os onze que já estão ali, conseguiríamos descobrir também a quantidade de parafusos que está faltando. Vamos por esse caminho? Então, temos aqui dez, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. São os vinte e oito parafusos aqui representados. Tirando onze, vamos lá? Eu vou tirar uma dezena e vou tirar uma unidade. Aqui, a quantidade é onze. Quantos restaram? Esse resultado aqui, os parafusos restantes, vão corresponder a quanto falta para completar ali o quadro. Vamos contar? Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Era o mesmo resultado. Olha lá. Seguindo uma estratégia ou outra, de uma forma ou de outra, chegamos à conclusão de que ainda faltam dezessete parafusos para completar o quadro todo. Percebam que essa estratégia de pensar no desenho aqui, em termos de quantidade de linhas e de colunas, nos auxilia bastante para resolvermos problemas de multiplicação. Agora, você vai ter a chance de colocar em prática essa estratégia também. Para descobrir o total de parafusos que tem em cada uma das composições, o desafio é representar com uma multiplicação. Vamos tentar não contá-los um a um, mas sim utilizar a ideia da multiplicação. Então, observem aqui, nesse primeiro conjunto de parafusos, quantos será que temos? Qual é a multiplicação que nos daria esse total? E, da mesma forma, no segundo conjunto de parafusos. O desafio agora está com vocês. Um tempinho lá e já voltamos. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Conjunto de parafusos, nós temos ali duas linhas organizadas com oito parafusos em cada uma. Portanto, a multiplicação correspondente a que vai nos dar o total de parafusos ali naquela primeira imagem é duas vezes oito. Duas linhas com oito parafusos em cada uma. Ou seja, dezesseis. Dezesseis o quê? Claro, dezesseis parafusos. E para a segunda imagem? Observem lá. Quantas são as linhas? Quantos são os parafusos que podemos observar em cada uma delas? Cinco linhas. E cinco parafusos em cada uma. Portanto, cinco vezes cinco, vinte e cinco parafusos. Joia? Você tinha conseguido identificar? Essa é uma estratégia muito bacana para a gente desenvolver. Agora, eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro bem caprichado lá no seu caderno. Tchau. 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 Prontinho, né? Então, vamos à próxima situação onde o menino achou também muita matemática. Olha lá. Para ficar bem penteado, com o cabelo jogado de lado, o menino precisa passar 17 vezes a escova de cabelos em seus fios avermelhados. Contente com sua escova de dentes, o trabalho é 12 vezes maior, quantas vezes deverá escovar para o cabelo arrumar? Ah, esse menino é mesmo maluquinho, não é? Às vezes ele escovava o cabelo com a escova de dentes. Mas a escova de dentes é tão pequenininha, ele tinha que fazer muito mais movimentos, aliás, 12 vezes mais movimentos do que com a escova de cabelos. Então, nós vamos descobrir quantos movimentos ele teria que fazer. Observem lá. Com a escova de cabelos, seriam 17 movimentos, de acordo com o nosso problema. Porém, com a escova de dentes, 12 vezes mais, né? Ele teria que trabalhar. Então, 12 vezes os 17 movimentos. Quantos seriam ao todo? 12 vezes 17 movimentos. Um tempinho para vocês. Um tempinho para vocês. Um tempinho para vocês. Vamos conferir? 12 vezes 17 movimentos, ou seja, 12 vezes 17. Como podemos fazer esse cálculo? Observem ali na tela, acompanhem comigo, vamos fazer de duas maneiras diferentes. Na primeira delas, vamos utilizar aí esses números de uma forma decomposta. Ao invés de 12, eu escrevi aqui 10 mais 2. Ao invés de 17, 10 mais 7. E agora, a multiplicação vai se dar, acompanhem aqui comigo da seguinte maneira. Nós vamos começar aqui com o 7. Vamos fazer 7 vezes o 2, que dá 14. Agora, vamos calcular 7 vezes o 10, que dá 70. Pronto, fizemos as multiplicações com o 7. Agora, faremos o mesmo, mas com o 10. 10 vezes o 2, 20. E 10 vezes o 10, 100. Muito bem. Então, o resultado da multiplicação de 12 vezes o 17, será a adição aqui desses resultados parciais. Mais 100, mais 20, mais 70, mais 14, que ao todo, vai dar a soma 204. Uau! 204 vezes o menino teria que passar sua escova de dentes em seus cabelos avermelhados. Puxa, era mais fácil usar a escova de cabelos, né? Vamos ver uma outra forma de fazer esse mesmo cálculo? Olha lá, 12 vezes 17. Bem, vamos primeiro organizar aqui a ordem das unidades, a ordem das dezenas válida, tanto para o número 12, quanto para o 17. Começamos com 7 vezes o 2, que é 14. Porém, no 14, aqui nós temos 4 unidades soltas apenas e uma dezena. Por isso, colocamos o 1 lá na dezena. 7 vezes o 1 é 7, mais essa dezena que colocamos ali, 84. Continuando, agora é a vez de multiplicar, olha aqui, o 1, né? Mas sabemos que esse 1, na verdade, é 10. Está aqui na ordem das dezenas. Qual o resultado, então, de 10 vezes 12? 10 vezes 12, você já sabe. Já vimos as regularidades das multiplicações por 10, não é? 10 vezes o 12 é 120. Então, nós vamos agora adicionar os resultados parciais, 84 e 120, e verificar que ao todo teremos, da mesma forma que na estratégia anterior, 204. Jóia? Diferentes maneiras de resolver os cálculos, diferentes maneiras de resolver os problemas, essa variedade, essa criatividade aí, diferentes maneiras de fazermos as coisas, né? Também na matemática tem muito valor. Agora, então, após essa conclusão, agora é a sua vez. Percebam que nós temos aqui outras duas imagens. O pente, quantas vezes será que ele teria que pentear esses cabelinhos com o pente? E só arrumando com a mão? Temos outros dois cálculos aqui para fazermos juntos. Vamos lá? Para fazer aqueles movimentos, né? Se ajeitar os cabelos com o pente, ele teria um trabalho ali 4 vezes maior que o 17. 4 vezes 17. E arrumar o cabelinho com as mãos? 8 vezes 17. Então, vamos fazer esses cálculos? Olha só. Na primeira situação, nós vamos utilizar também a decomposição. Olha lá. Ao invés de 17, 10 mais 7. 10 mais 7, vezes 4. Para a segunda situação, vamos organizar da mesma forma. 10 mais 7 agora, vezes 8. resolvendo juntos aqui a primeira. 4 vezes 7 é 28. E 4 vezes o 10 é 40. Ao adicionarmos 40 mais 28, obtemos 68. É o resultado da multiplicação 4 vezes 17. Bem, agora você vai resolver essa outra situação aí no caderno e já pode fazer os registros. já já voltamos para conferir. 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 18. 18. 18. 19. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Oito vezes sete, que dá cinquenta e seis. Em seguida, oito vezes dez, ou dez vezes oito, que dá oitenta. E adicionando oitenta, mais cinquenta e seis, obtemos cento e trinta e seis. Puxa, que trabalheira arrumar os cabelos com as mãos, não é verdade? Vamos agora a mais uma situação. Depois do susto na irmã, passando manteiga num pedaço de maçã, o menino fez outras combinações, provocando novas emoções. Combinando de dois em dois, quantas opções de lanche teria para depois? Então, olhem só na história, ele tinha só a manteiga e a maçã, mas agora tem mais ingredientes aqui, mais alimentos para combinar. Manteiga, maçã, pizza, banana e bolo. Combinando de dois em dois, quantos lanches ele consegue formar aí para comer depois. Vamos tentar identificar? Olha lá. Então, vamos fazer juntos aqui, essas combinações desses diferentes, cinco diferentes alimentos, dois a dois? Olha só. Vamos começar com a manteiga. Imaginando que, quantas combinações podemos fazer garantindo que um dos alimentos seja a manteiga. Bom, poderia ser manteiga e pizza. Um pouco estranho, não? Mas, o menino é meio sem juízo. Manteiga e pizza formam um par. Mas, também poderia ser manteiga e maçã. Pior ainda. Manteiga e maçã, segundo o menino, formam mais um par. Além disso, manteiga e banana. E, também, manteiga e bolo. Então, olha lá, já temos quatro pares. Quatro possibilidades diferentes de lanche. Bem, todas as combinações que era possível fazer com a manteiga, já fizemos. Agora, vamos combinar com a pizza. Bem, pizza com manteiga já foi. Agora, pizza com maçã, ainda não. Então, vamos colocar a pizza com a maçã, formando mais uma possibilidade de lanche. E, se fosse pizza com banana? Eu gostei. Mais uma possibilidade de lanche aqui. Bom, então, pizza e bolo. Interessante. Mais uma possibilidade. Olha lá, já temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pares, sete possibilidades de lanche. Combinações possíveis aqui com a maçã. A maçã com a manteiga já foi. A maçã com a pizza também já foi. Mas, maçã e banana. Hum, que delícia. Essa ainda não foi. Maçã e banana. Além disso, poderia ser também maçã e bolo. Olha só, já temos outras duas possibilidades. Olha só o que sobrou. Banana e bolo é a última combinação que conseguimos fazer aqui. Então, vamos ver as combinações que fizemos. Já foram aqui, inicialmente, quatro. Outras três. Outras duas. E mais uma ali, ao final. Vamos ver quais e quantas foram ao todo? Observem lá na tela. Começamos combinando a manteiga com a pizza, com a maçã, a banana e o bolo. Obtendo aqui quatro combinações. Depois, as combinações com a pizza. E a maçã, e a banana, e o bolo. Outras três combinações. Agora, combinamos a maçã com a banana e o bolo. Mais duas combinações. E, por fim, restaram apenas a banana e o bolo. Ao todo, quatro mais três, mais duas e mais uma. Conseguimos formar aqui dez combinações. O menino teria dez possibilidades diferentes de combinar os ingredientes, aqui os alimentos, não é? Para fazer depois um lanche. Lanches inusitados, alguns deles, não é verdade? Mas, é o nosso menino sem juízo. Então, vamos a mais uma situação. Depois de muita procura, o juízo estava em um livro de aventura. Os livros foram organizados em cinco prateleiras, com quinze livros em cada uma. Qual era o total de livros no quarto do menino? Vamos pensar juntos, então? Olha lá. Eram ao todo cinco prateleiras. E em cada uma delas, havia quinze livros. Então, vamos fazer aqui uma ilustração que represente todos os livros aí do menino. Na primeira prateleira, quinze livros. Na segunda, mais quinze. Outros quinze. Outros quinze. Até que completamos aqui cinco prateleiras, com quinze livros cada uma. E agora, temos que fazer o cálculo. Quantos livros tínhamos ao todo, não é? Cinco vezes quinze livros. Corresponde aqui a adicionar esses quinze livros, não é? Cinco vezes. Mas, como hoje o nosso objetivo é explorar as ideias e diferentes possibilidades da multiplicação, nós vamos utilizar uma estratégia um pouquinho diferente. Observem aqui comigo. Bem, pensando de forma proporcional, nós temos aqui que em uma prateleira é possível encontrar quinze livros. Dobrando essa quantidade, considerando aqui não uma, mas duas prateleiras, teríamos então o dobro da quantidade de livros. O dobro de quinze é trinta. Poderíamos ainda dobrar mais uma vez. Ao invés de duas prateleiras, considerarmos quatro. Ao invés de trinta livros, considerarmos o dobro, sessenta livros. E então, para descobrirmos o total de cinco vezes o quinze, uma possibilidade seria adicionar esses dois resultados. Quatro vezes o quinze, que deu sessenta livros, não é? Com uma vez o quinze, que deu quinze livros. Sessenta mais quinze, então, dá o total de setenta e cinco livros, utilizando o raciocínio proporcional. Uma outra maneira, vamos fazer também. Olha lá, calculando quinze vezes o cinco, nós temos aqui a organização em unidade e dezena, e calculamos cinco vezes o cinco, vinte e cinco. Cinco apenas na ordem das unidades e formam-se duas dezenas. Em seguida, cinco vezes um é cinco. Como mais aquelas duas dezenas? Sete, setenta e cinco é o total de livros que havia no quarto do menino. Bacana, não é? Duas formas diferentes. Vamos lá. Enconchegaríamos ao mesmo resultado se fizéssemos a adição do quinze por cinco vezes. Agora, acrescentando prateleiras, essa não, ao invés de cinco, estamos considerando aqui uma a mais seis prateleiras. como é que faríamos esse cálculo do raciocínio proporcional também, utilizando agora essas novas informações. Então, utilizando a mesma estratégia do raciocínio proporcional que fizemos anteriormente. Olha lá. Em uma prateleira, quinze livros. Dobrando-se a quantidade de prateleiras, dobram-se a quantidade de livros. Dobrando-se novamente a quantidade de prateleiras, então agora seriam quatro prateleiras, podemos dobrar, calcular o dobro da quantidade anterior de livros. O dobro de trinta, sessenta. Isso aí. Mas, dessa vez, acrescentando prateleiras, nós queremos descobrir o total de livros em seis. Em seis delas. Qual será a quantidade total de livros? Você pode fazer sua tentativa de cálculo, tentar reproduzir aqui a estratégia que utilizamos no problema anterior, e já fazer esse registro. Um tempinho lá para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Olha lá. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já. Vamos lá. 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 Então, por hoje. Era isso. Fiquem bem. Espero vocês. na próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí